Vou pegar essa estrelinha fria aí, estrelinha fria. Zanis é a vitória certa, cara. Não tem erro. Zanis é a vitória certa. Ai 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 ai. Vamos estar aqui, vamos estar com todos os jogadores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deu ruim, deu ruim velho, pelo amor de Deus, alguém clica aí velho, na moral velho, tá A raiva do cara, aí velho, perder esse jogo cara, que fácil velho, era dois contra oito velho, na moral, dois contra oito velho, certo cara, não tem erro, Santos e Zé, vitória certa, ou será que não? Tem muita gameplay de alta qualidade, de baixo também, eu acho que tem mais de baixo, acho que tem 99% de baixo, de vez em quando que tem uma partida bonita, viu? É verdade. Ele me viu cara, como é que o Pinho me viu cara? Tipo, eu não me mostrei ali, eu vim pelo rio aquela hora e ele recorreu bem cara, como é que ele fez isso? Puta que par... Ele aceitou esse estando em mim, como velho? Fame dele ali. Agora isso que eu chamo de morrer bonito, viu? Caralho, que protótipo que foi fora, velho! Eu não consigo ir em ninguém, sozinho, velho. Tipo, sempre tem alguém, velho. E eu achei agora que foi bonito ali, velho. Tomou, tomou. Merda! Faz fonte cara, dá pra levar aquela torre, velho. Droga! Droga, hein? Eu olhei pro cara errado, velho, eu quero ir na Liliana. Ah, vai se lascar! Boa! Boa! Morri! Eu matei, vai agora pra levar essa torre. Que desigame. Matei sem a Ultimate, velho. Solta, velho. Eu vou me segurar ele de pé, velho. Eu vou me segurar ele de pé, velho. Eu tenho certeza que eu invento essa profunda, velho, velho. Tá louco, chato pra caramba, joga no... O que eu sei? Lost my mind, cause you're framed. Ay, girl, what's your name? Lift me up, just like a flame. Body, emotion, I feel the commotion. Beyond you like lotion, I'm honest and broken. I flow like the ocean, I feel you were chosen to fix me. I'm broken, my heart that you've stolen. Ay, stay with me, play with me, play with me. Hate to see when you, the chemistry feels like it's destiny. I'm so much more than ice cream, thing to me. And I really don't want you to touch me. Eu tava batendo o teste com o aparelho e caiu. Foi engraçado, eu já tava me preparando pra ultar, quando a fera caiu, eu achei... Peraí, deixa eu pegar esse vainho, ai, não deu não, Jay, mas o combo foi bom, foi bom o combo foi bom, hein, cara? Não, 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 eu só quero saber como é que funciona de skill, que as plays acontecem, tem essa não, Legal Bem louco Empolgante Você tentou as estatísticas mostram É isso, mas vamos lá Agora eu quero destruir, agora eu vou destruir, sem respeito É destruir Isso, caralho É isso, caralho É isso, caralho É isso, caralho É isso, caralho Foi o Pentaquil? Não cabe num jogo que eu quero ver Quadraquil de novo Vem lá Vem lá E aí tem? é o 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 Make everybody forget all the rest And I feel blessed Pulling the best Hold on my chest For their haters request I'll be okay Hoping my blame I'm gonna stick to it Like Horse of the Fame This is the game That we play And I'm gonna know We get the fuck out of my way Never changed myself I've always stayed the same No doubt I've always played the game All out And I'm here to stay Right Now so don't call it a comeback É isso aí, né? Vou fazer uma caprichada aí, esse editor tá top, hein, velho? Tá top. É a verdade, não minto. Beleza? Tamo junto. É nóis. Tchau!